Oh, nós aqui de novo, classe nesse jogo O sonho é pra louco, duvidaram da onde eu vim Oh, nós aqui de novo, classe nesse jogo Aí, cê sabe mano que eu faço R sem encheio A casa tá vazia, mas o coração tá cheio Oh, só pra você essa festa, cê tá ligado mano Mete tudo, então não testa, cê tá ligado mano Que cê é um cuzão, e agora nesse beat cê entra em contadição Aí, meu mano, tá ligado, eu não uso hack Diante desse beat, mano, vai ser o seu massacre É muito fácil, ganhado dois caras Igual que o avô ganhou de você, lagadula no sofá Eu rimando, todo mundo fala, é show Eu tô rimando no estilo, apenas um flow Eu tô rimando, aqui é clara, cultura E hoje aqui só tipo hora de aventura Bagulho aqui referência só de anime E pode pá, cê rimando desanime Cê falou até de apenas um show Mas eu quando eu tô no mic, é apenas um flow Aí, cê tá ligado mano, mantém a sua disciplina É apenas um flow, pra matar apenas uma rima Pode pá, mano, sua mentra em se impane Pode pá, eu sou tipo o Doug Fane TV Cultura, aqui geração 2001 E hoje aqui, você morre, eu toquei o Brasil Tá ligado, eu fico puto Sou Naruto, fumando charuto Aí, cê tá ligado, mano, é sem birra Então, cê se fudeu, que eu tô no mic ou tirra O tirra, vou falar Eu sou tipo, ah, sou tipo o Bills E hoje eu vim te excluir da galáxia Show Termino, volta Alfa na voz Vai que vai Eu te mato Esse beat No estilo Mortal Kombat Mas no estilo Friendship Não preciso te matar E te importar Eu vou matando aqui, você Aqui nesse ataque Fazendo sempre o rap Não, rap inverso Vou travando Mas aqui vou te chavando Pode pá, não tô pangando O verso aqui tá insano Nessa batida Pode pá, cê tá pangando É tipo o Aleph Aqui no instrumental Duas palavras Cê rimou, ó, muito mal Aê Não foi duas, foi sensacional Você sabe, meu parceiro Que rimando tá legal Não foi duas, memo Aí que ninguém gosta Então duas palavras Muito, gosta Agora se ficar Se me se bitir Cê tá ligado Então o mano Não me se bitir Essa Chego pra Esclarecer Você é dois Tá Eu sou quatro Full HD O bagulho aqui Cê não consegue acompanhar Pode pá Realidade É clichê Então deixa eu te falar Você falou Meu mano até de 4K Aí cê tá ligado Na moral Você perdendo Na batalha Realidade virtual Pode pá Mas aqui eu te mato Te atropelo Tipo o GTA Hoje você vai me chama De James DJ Hoje aqui eu tô virando Sensei Tá ligado Não sou santo Te mato E te quebro E cê para na Los Santos Aí cê tá ligado Mano deixa eu te falar Aí cê nem vai conseguir Mais improvisar Mano a rima Compara Mas hoje te mato No estilo Los Bala O bagulho aqui Eu honro a Grover Street E hoje eu te mato Motherfucker Mano Seu hoje é a Grover Rescribe Mas cê é Viralato E eu sou gold Retriever Aí cê tá ligado Meu mano Eu quebro as taças Sai daqui Meu parceiro Que é aqui Só que tem rato Show Duas palavras Duas palavras Duas palavras Muito legal de show Acontece moleque O fang é mal vivo Cachorro Tá louco Cês ouviram Cê já sabe né Né Já aprendeu já né Já sabe né Barulho para Alfa Show Barulho para 2K Muito legal de show Muito legal de show